É uma galeria histórica, tem uma importância fundamental para as vanguardas portuguesas. Foi um espaço de comunidade, de celebração, de experimentação nos anos 70, sem paralelo. E, portanto, é muito importante que a escola também possa continuar a ter esta relação com a galeria, deste ponto de vista de experimentação, de produção e do sentido também de construção de uma coletividade e de uma comunidade. E, portanto, esta vizinhança é fundamental, agradeço imenso, é uma honra termos aqui o José Aurélio, que é absolutamente, um artista absolutamente fundamental para nós. Eu sou historiadora de arte e, portanto, tenho esta relação de absoluto reconhecimento à obra do José Aurélio. E, portanto, acho que é fundamental para os alunos também terem essa percepção de que as coisas se estendem no tempo, que estabelecem âncoras com o passado e com o futuro também, estamos aqui, estabelecem relações com o passado e projeção de futuro. Uma oportunidade de colocar esta relação dentro da escola, para fora da escola, entre a programação e produção cultural, entre as artes plásticas, em que os nossos estudantes finalistas de artes plásticas têm um momento importante que vai seguramente marcar a vida deles e que marca também a vida da Escola de Artes e Design e da Politécnica de Aria. Mas este ano, pela primeira vez, nesta relação de curadoria com a programação e produção cultural, vai seguramente marcar também os nossos estudantes de programação e produção cultural. A relação, e disse isto também de manhã, as instituições de ensino superior do futuro, que não podem esquecer de facto o passado, ter impacto no presente, mas projetar o futuro, são as instituições de ensino superior sem barreiras e que fazem acontecer fora também da academia. E é isto que estamos aqui a fazer na Nova Olgiva. É um dia importante por várias coisas. A primeira porque estamos a reabrir. A segunda porque estamos a reabrir com um aniversário que não nos passou ao lado, mas que vai ser mais intenso, mas hoje é realmente o primeiro dia. E eu te sei porque nada melhor do que uma exposição fecha por jovens, em que reflete o movimento, a imaginação, a criatividade e óbidos é isso. Portanto, acho que este é um momento único, mas acima de tudo, um momento que nos faz pensar melhor na vida, porque acabamos por dar mais importância a determinados que não dávamos. E eu penso que essa reflexão também se vai fazer aqui hoje. Vamos ser muito resilientes, vamos dar um passo em frente. E isso é a prova de que durante um ano as pessoas trabalharam imenso e a exposição está aqui, com Covid, sem Covid, estamos cá. Portanto, eu acho que isso é fundamental nos dias que torcem e para a Nova Olgiva também, para ter esta identidade de abertura, podemos visitar a exposição, não só apenas com a visão, mas com o sentimento. Esta abertura com vídeo, crítica, diálogo, é tudo o que se pretende. Portanto, parabéns a todos. O município está presente e quer estar sempre presente com a abertura da questão. Muito obrigada.